É senhor, vou te falar Nós é os pica, por isso que elas embica Trazendo várias amigas no pico que nós tivermos Vem de vestido e pros trutelas facilita Já sem a roupa de baixo, homem já não sabe o que né Quer dar um rolê de XJ, só seis Pera aí, distribui Pois também as trações do acionete, três Fechou, mas antes de acelerar a espera Só um minuto Fogo no vício e fumaça na estratosfera Já é, vai na brisa e não visa problema Só paz, tá no corpo, então foda-se o sistema Até mais, nós é louco, mais louco de mente serena E nossa insanidade não leva a pior pros outros A não ser aqueles que pensam pequenos Querem nos fora de cena, vivendo louco um pouco Tá louco? Não dá mais nesse fogo Oi, vida longa pro região que vou na paz gigante Pra quem nasceu pelado, hoje tô trajadão Na miséria vem no canto, a vela de cicante Levanta e anda, guerreiro DJ Lucas Powerson Nós é os pica, por isso que ela se pica Atraçando várias amigas no pico que nós tiver Vem de vestido e pros trutelas facilita Já sem a roupa de baixo, homem já não sabe o que né Quer dar um rolê de XJ são seis Pera aí, distribui Pois também outras são duas e onete Três, fechou Mas antes que acelera a espera Só um minuto Fogo no vício e fumaça na estratosfera Já é, vai na brisa e não visa problema Só paz, tá no corpo, então foda-se o sistema Até mais, nós é louco, mais louco de mente serena E nossa insanidade não leva pior pros outros A não ser aqueles que bem são pequenos Querem nos fora de cena, vivendo com pouco Tá louco? Mas não dá mais no seu fogo Oi, vida longa pro eixão Que o ouro da paz gigante Pra quem nasceu pelado, hoje tô trajadão Na miséria vem no canto A vela de cicante Levanta e anda, guerreiro Canto e o quê? Oi, vida longa pro eixão Que o ouro da paz gigante Pra quem nasceu pelado, hoje tô trajadão Na miséria vem no canto A vela de cicante Levanta e anda, guerreiro Canto e o quê?